Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é André e a gente vai conferir aqui a demo de Beneath Oressa. Esse jogo aqui é um roguelike, é um deck builder roguelike e ele vai ser lançado ainda neste ano. Ele tem previsão para ser lançado ainda neste ano, só que lá no Steam só está para 2022 ainda, não tem uma data específica. E essa demo é bem curta, bem curtinha mesmo, mas se você quiser testar ela está disponível aí na Steam, é só você pegar e colocar o nome do jogo lá na Steam, baixar e jogar, não é verdade? Então vamos lá, vamos testar e antes disso aí se puder deixe seu like, se inscrever se você não for inscrito e se puder também compartilhar esse vídeo, deixar seu comentário. O comentário anda ajudando muito o YouTube, ajuda a divulgar mais o canal para mais pessoas, né? Então se puder dar essa moral aí para a gente, essa força, vai ser muito bom, muito bom. Então vamos lá, vamos jogar. Aqui a gente não tem muita opção ainda, né? Não tem muita opção, vamos aceitar aqui. Temos só um personagem. Aqui tem as cartas aqui, né? Tem o nosso deck aqui, desse lado. E vamos lá, vamos ver aqui. Isso aqui a gente pode escolher um companheiro, né? No início aqui. Vou escolher essa mesmo, ou esse outro aqui está trancado, né? É como eu falei, é uma demo bem pequena mesmo, é só para ver a pegada do game, né? É só para isso mesmo. Vamos lá. Aqui a gente chega num ponto, né, do jogo, que temos que escolher uma dessas opções aqui. Eu vou pegar isso aqui que eu ganho mais armadura, né? Beleza, vamos lá. É, podemos atacar aqui, podemos escolher, né, o oponente que a gente quer atacar. Eu vou escolher esse aqui que tem mais vida, esse de 40 aqui. Ok, vou atacar de novo. Eu acho que eu vou colocar um pouco mais de defesa. Beleza. Embaixo ali no canto direito, inferior ali, ó, ele tem aquela, aquele... Tipo armadura, né, do lado da vida. Quando ataca ele, ele perde aquilo. Quando ele perde aquilo, ele começa a perder vida, né? Tá, vamos aqui de novo. Colocar defesa. Beleza, eu mandei defesa nele aqui para a gente não... Eita, lasqueira. Não levar muito dano, né? Só tem defesa aqui nisso aqui, meu Deus do céu. Só defesa. Vamos atacar. Eu quero terminar com esse cara, mas antes disso... Ah, vou terminar com ele. Ele é o mais forte daqui, né? Deixa eu colocar defesa. Isso aqui faz o quê? Perde 4 de HP? Eu não quero isso, não. Quero perder 4 de HP, não? Como assim, mano? Tá doido, é? Quero é ganhar HP. Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher aquele mesmo lá de 22, né? Ele é um pouquinho mais forte? Vamos lá. É, mas não matou não, né? E ainda a gente... Ficamos sem defesa. Eu vou colocar defesa nele primeiro, porque a gente tá sem, né? Isso aqui dá um contra-ataque, né? Vou usar nele aqui. Vitória. Aqui pode escolher uma carta, né? Só que no caso aqui, eu acho que também, é... A gente não vê a nossa companheira que a gente escolheu, né? Então, eu acho que é mais por causa da demo isso aqui. Mas, com certeza, vai ter outro personagem ali quando for lançado, né? Não sei se é isso. Eu vou escolher essa carta aqui. Tá com... A gente tá precisando de dano, né? Não é isso? Ah, cara, eu vou... Ganho 10 máximo de HP, eu vou pegar esse aqui. Pra gente... Ganhar mais 20 de HP, porque dá 100, né, mano? Olha lá. Cara, eu não tô sabendo muito bem o que que é isso daqui, mas eu vou pegar isso daqui mesmo. Vambora. A gente ganha uns benefícios, né? Em cima aqui. Se a gente lutar aqui, a gente ganha aquele azulzinho ali que eu não sei e uma carta, né? Eu vou pegar, vou lutar, vou pegar isso daqui. Vambora. Bom, eu vou pôr defesa nele, porque aqui não tá dando pra gente ver a companheira, né? Porque lá fala, escolha um companheiro, né? E que não tá mostrando. 41 de ataque. Vamos pegar esse cara aqui mesmo? Vambora. Beleza. Vou atacar isso aqui. Vou poder... Ah, isso aqui era contra-ataque, né? Era contra-ataque, eu não li, mano. Tem que ter lido certinho. Ah, não, não era, não. Acho que era pra comprar carta, né? Até que deu certo. Até que deu sorte. A gente detonou ele. Vou pegar o contra-ataque aqui e vambora. Eita, lasqueira. Calma aí, doido. Tá, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar mais defesa nele, né? Mais aqui. Tá bom, tá bom. Eu vou atacar. Beleza. Eu podia ter usado só uma defesa, né? Que a gente detonava ele. Mas tudo bem. Vou pegar esse de 6 aqui. Não, de 9. E esse aqui eu vou atacar aqui. Vou usar... Uma defesa... E um ataque. E vamos pegar uma carta aqui. Que talvez a gente já acaba com ele aqui agora. Né? Ah, mas não dá pra usar. Hum, que pena, hein? Ainda ele arrancou vida ali. Arrancou não, tinha defesa, né? Eu tinha defesa, então ele não arrancou. Vamos usar mais defesa aqui. Beleza. Vou usar isso daqui. Isso daqui. E já era. Vitória. E aqui a gente pode escolher uma carta, né? Vou pegar essa daqui. Aqui atualiza uma carta, mas ganha... Eu vou pegar 30 de HP, mano. É, não tem jeito, né? Eu vou pegar 30 de HP aqui porque... Eu vou morrer aqui. Só tem uma opção, né? Tem uma opção, então. Tá, o mais... O mais forte aqui... É esse carinha aqui. Então vamos tentar detonar ele primeiro, né? Tá, eu vou... Usar um injetor aqui. Vou ver se eu ganho defesa. Só ganhei uma defesa também. Mas tinha que usar aqui. Ele não ia ficar segurando aqui. Vamos atacar ele então aqui. Porque senão não vai dar pra... Porque senão não vai dar pra atacar, né? Beleza. Eita, lá. Os efeitos do jogo estão muito legais, né? Os efeitos, a luta... Apesar de ser um deck builder... Tá achando muito legais os efeitos do jogo. E com certeza isso aqui é uma pequena demonstração, né? É... Quando for lançado vai ter muito mais carta. Esse tipo de coisa aí. Eu acho que eu vou usar defesa. Vou usar o contra-ataque. E vamos... Vamos ver se a gente detona esse cara aqui. Já, né? Vamos detonar ele. Beleza. Eu já vou atacar o outro aqui. Não, eu vou atacar esse aqui de 27. Beleza. E vou ganhar defesa. 14 de defesa. Beleza. Tirou só 4 da gente, né? Eu vou usar... Mais uma defesa aqui. E vou atacar esse cara que a gente mata ele. Nossa, ele defendeu, mano. Deixa eu pegar a carta aqui. Vou pegar essa. Toda vez eu pego errada, né? Que não dá pra usar. Mas tudo bem. Tá. Agora. Tá aí. Já vou atacar o outro. Mas eu vou pegar a defesa. A gente não mata ele ainda. Não mata. Eu tenho defesa, parceiro. Usar defesa. 27 de defesa. Beleza. Então não precisa de usar mais nada. A gente detona ele agora. Bem interessante o game, né? Bem interessante. Podemos escolher uma carta. Eu vou escolher essa daqui. Escolher essa daqui. HP, claro, né? Claro que eu vou pegar HP. Não tem outra opção, né? Não sei nem porque eu estava olhando aqui. Vamos pegar aquele de 41 ali, né? Já vou usar a defesa aqui. E vamos atacar. Vamos ver se a gente... Não dá pra matar ele, né? Não vai dar. Mas faltou muito pouco. Faltou pouquinho pra gente detonar ele. Mas não deu. Infelizmente. Eles vão começar a arrancar a vida minha. Tá. E agora... Eu vou colocar defesa, defesa. E vou... Usar esse aqui nele. E vou atacar... É, os dois é 22 de ataque. E já vou matar ele. Beleza. Defesa. Tá com 21 de defesa. Eles não vão arrancar a vida da gente de jeito nenhum. Tá. Usar defesa aqui. A gente detona ele. Se ele não defender. Se ele não defender, né? Podemos escolher uma carta. Vou escolher essa daqui. Deve ser legal com a outra parceira lutando também, né? Sem efeito? De jeito nenhum. O mais forte é aquele lá de cima, né? Acho que é. Vamos lá nele. Primeiramente, eu vou pôr uma defesa nele. E vou... Usar esse ataque aqui. E esse. Já era. E vou... Pegar o de 27 aqui. Que tá um pouco mais forte. E tem escudo, né? Vou usar mais uma defesa. Não, vou usar um ataque, defesa e esse aqui. O cara defendeu, mano. Ele defendeu. E vou usar o contra-ataque. Aí, defendemos tudo. Vou usar defesa. Mais defesa. Vamos atacar agora. Qual que eu tô atacando? Eu tô atacando do escudo, né? Detonamos. Beleza. Isso aqui não usa. A gente ganha esse efeito aqui em cima da vida aqui no canto inferior direito. Aquilo lá dá isso aqui. Isso aqui, quando enche, você dá um especial. Vinte e dois. Aí, já era. Já era. Vitória. Eu vou escolher essa carta aqui. Atualiza uma carta. Não, eu não vou. Eu vou usar a vida de novo. Tô com medo. Tô com medo e eu vou usar a vida. Quer nem saber. Ah, aqui. Já dá pra gente fazer alguma coisa, ó. Ah, isso aqui é legal, ó. Isso aqui aumenta a vida. E ainda atualiza uma carta, né? Cara, eu vou atualizar essa daqui. É, não tem opção. Eu não vou no boss ali sem opção nenhuma, ganhar nada. Só tinha um carinha aqui. Ah, já morreu. Ah, só um, hein? Olha lá em cima, olha lá. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar esse cara de 40 aqui. Vou colocar a defesa aqui. Vou pegar o contra-ataque aqui, né? Oh, meu Deus. Eita, nós. Calma aí, cara. Vou pegar uma defesa. Mandar um injetor. Mais um de defesa. Ah, um de vida? Sério? Não, então eu não vou usar nele aqui, não. Os dois tem um de vida? Eu vou usar nesse aqui, então. Gastar 12 pontos de ataque? De jeito nenhum. Tá. Vamos usar a defesa aqui. Ah, já era, né, mano? Vou comprar a carta aqui. Eu vou pegar essa. E não dá pra usar. Achei que ia dar pra usar. Falei, vou escolher um pouco menor pra ver se dá pra usar. Não deu. Ai, ai. Tá, vamos detonar. Aqui podemos escolher uma carta. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais essa conferindo a Demba aí. Se puder ajudar a gente aí, deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, né? Deixar um comentário. O comentário anda ajudando muito, né? Ajuda mais a crescer o canal aí. Dá aquela moral pra gente, aquela força. É isso aí. Um grande abraço a todos. Até a próxima. É nóis. Tamo junto. Tchau.